Música Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Todos os dias, plantamos as sementes de fé e confiança na lida do homem do campo. Música Juntos, já colhemos muitas safras de alegrias e conquistas de sucesso. E certamente, ainda iremos superar, no futuro, essas nossas vitórias. Música Você sabe que pode contar com a gente. Porque a energia que vem da terra nos move lado a lado, incansáveis na direção de um novo tempo. Música Música